Olá, eu sou o Nuno Correia Base. Pessoal, bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. O que é que eu estou aqui a fazer? Estou aqui para dar a conhecer estes novos fones da Yama, os WL500, não sei se conhecem. Estes fones são especiais e já vamos saber porquê. Para começar, queria dizer que estes fones foram criados e desenvolvidos pela Yama, mas com parceria da Line 6. Portanto, o que é que vai sair daqui? Já vamos ver. Queria também dizer que estes fones foram criados para músicos, para instrumentistas que querem ter alguma liberdade enquanto estão a tocar e a gravar ao mesmo tempo, não tendo aqui o cabo dos fones pendurado, etc. Mas já vamos ver o que é que eu quero dizer com isto. Queria ainda dizer que vamos ter um convidado especial aqui neste nosso vídeo, nesta nossa review. Está bem, pessoal? Portanto, até já, mas antes vão ter que subscrever o canal. Isto não é assim. Subscrevam, partilhem, façam comentários aqui ao vídeo e a gente já se encontra. Está bem? Pronto, vamos começar por abrir aqui a caixa dos fones. Vamos ver se não estranho, porque senão depois tenho que ficar com os fones. Que chatice, não é? Olha, eu tenho que ficar com estes fones. Bolas, que chatice. Pronto, pessoal, a apresentação da caixa é excelente. Tem aqui as instruções, tipo numa moldura, altamente. Muito fixe. Temos aqui aquelas... Também é tipo quadro para explicar o que é que uma das peças faz. Pronto, whatever. O que é que temos aqui? Começar aqui na direita. Temos o nosso transmissor. Ou seja, estes fones são wireless. Ainda não tinha dito. Estou a dizer agora pela primeira vez. Estes fones também são wireless. Portanto, temos aqui o nosso transmissor. Uma peça grande e robusta. Temos aqui o nosso transmissor para ligar o nosso transmissor à corrente. E temos aqui seis maneiras diferentes de ligar à corrente. Como vocês sabem, cada região do nosso planeta tem uma maneira diferente de ligar a eletricidade. Ou ligar os aparelhos à eletricidade. Portanto, temos aqui seis hipóteses. Olha, vou tocar em Inglaterra os estes. Toco em Portugal os estes. Tipo, há Coreia os outros. Vou ao Vietnã, vou ao outro. A Nova Zelândia, o Zimbabue. O que é que temos mais ainda? Temos um cabo para ligar os fones. Olha, por exemplo, um telemóvel ou uma mesa mistura. Ou ligar a um amplificador e ao Vietnã. Um cabo de 3 e meio mini jack. Acho que não é preciso ligar outra vez. Temos aqui os nossos fones. Já vamos ver com mais detalhe. E temos aqui um cabo USB com saída C para ligar o nosso transmissor. Como a gente quiser. Um computador, uma interface, etc. Também é uma mesa mistura que tem a ligar no USB. Portanto, é este que traz aqui a nossa caixa. Portanto, vou agora pousar aqui a caixa e vamos falar dos fones particularmente todos. Tchau. 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 ao meu caro amigo, Miguel Urbano, que é o teclista, pianista dos UHF, mas também é produtor, é professor universitário justamente de produção e música eletrónica. Portanto, é um dos nomes da nossa música e por isso também movei os fontes para lhes comentar. Quem é melhor que o Miguel, poderá levar ao fundo. Estamos nos camarim dos UHF, desculpem. Miguel, o que é que estás a dizer sobre estes fontes? São os WL500, recebi esta noite e lembrai-me de trazer aqui para juntar esta malta a experimentar. Primeira vez que os ouvi, primeiro são muito confortáveis, para mim é uma prioridade. E essa foi uma das grandes participações da Yama? Sim, e pelo facto também de ser semi-aberto, deixa respirar os ouvidos, que é quando é que se trabalha muito tempo, é muito importante. Em termos do som, eu gostei muito deles, tem um gravo muito controlado e muito punido, está lá, mas não é exagerado. E o resto também parece-me todo muito equilibrado, tem os médios, os agudos, e gostei bastante do som muito público. É claro, o som. O Miguel gostou tanto que já perguntou quanto é custo, portanto esteve um sinal. ou quando é que a Yama me pode enviá-los para casa. Portanto, eu queria que uma pessoa que fique dignamente experimentasse estes fontes, para não ser eu... Em princípio. Trouxe isto, sem avisar o Miguel, o que eu ia fazer? Não, gostei bastante. E eu que andava à procura de um segundo par de headphones, porque o Sonic eu tenho, são fechados e às vezes são duros para trabalhar durante muitas horas. E este parece-me ser um... Isto não foi combinado, hein? Juro. Não foi, não. Como vêem, está completamente... Portanto, está me levado, gostei. Pronto. Pessoal, já falamos. Pronto pessoal, vamos então a conclusões aqui sobre os nossos fontes da Yama. Os WL500. Para começar, vou dizer que são muito confortáveis, mas mesmo muito confortáveis. Isto é um dos pontos altos aqui dos nossos fontes. Segundo ponto alto e de grande relevância é a sua latência. Ou seja, é uma latência ultra baixa. Portanto, pessoal, isto não tem latência, no fundo é isso. Outra coisa importante é o som. Ou seja, são os fones que têm poucos graves. O que até é positivo, eu acho. Ou seja, por exemplo, nós quando estamos a editar uma música, a gravar, se nós vamos usar uns fones que têm muitos graves, nós vamos sempre pensar que estamos muito graves e vamos reduzir os graves na mistura e na própria gravação. e se calhar, afinal, não tinham assim tantos graves. Portanto, estes fones, se pensarmos numa curva de equalização, estão mais assim do que assim. Estão a ver? Não têm aquela cova, mas são mais... Portanto, acho muito interessante. E ainda por cima, como um instrumentista de cordas, baixo, neste caso, e mesmo se fosse guitarrista, acho que tem a equalização ideal para nós. É a minha opinião. Portanto, resumindo e concluído, isto são os fones ideais para a música. Dá para ligar um mificador, dá para ligar um processador de efeitos, dá para ligar aos instrumentos que têm saída de fones, ou, por exemplo, aqueles contrabaixes elétricos. Portanto, pessoal, experimentem estes fones. Não têm nada a perder. E comprem-vos, porque vale mesmo a pena. E por fim, e mesmo por fim, que depois já acabais este vídeo, se não, nunca mais saí daqui, queria agradecer ao grande Miguel Urbano por ter tido a amabilidade de experimentar estes fones. Cheguei lá e a Miguel, olha, vais experimentar estes fones. Ele, está bem. A Anga não é pinta assim a quê? Portanto, pessoal, até à próxima. E a gente encontra-se...